Qual a diferença entre o Deus cristão e a mente infinita? Há diferença ou estamos falando da mesma coisa com abordagem diferente? Estamos falando de coisas bastante diferentes, porque, embora consiga achar algumas pequenas citações que podem mostrar que originalmente os místicos da tradição judaico-cristã também tinham alguma noção sobre o que estamos falando, não é? Por exemplo, quando Moisés está à frente da sarça ardente, ele pergunta quem és e o Senhor, Deus, responde para ele, eu sou aquele que é. O problema aí é eu, não é? Sou e ele estar separado de Moisés, não é? Então, mas a noção aquele que é, é uma boa descrição da mente infinita, porque a mente infinita é tudo, não é? É, ao mesmo tempo. Mas o Deus judaico era Deus de uma tribo e o Deus cristão, embora se tornasse mais universal dentro da mesma tradição, é uma divindade com vontade, que castiga, que premia, que condena, que vai levar a um julgamento, é uma divindade criadora. Então, é profundamente diferente do conceito de mente infinita, porque a mente infinita não é uma pessoa, nem tem um plano, nem uma personalidade, nem nada. A mente infinita é o que nós mesmos somos, o que todo o universo é, como ele se manifesta. Ele se manifesta como formas e as formas são o próprio vazio. O vazio é forma e as formas são o vazio. Não existe nada de personalidade, plano, intenção, criação, ou castigo, ou premiar, ou alguém a quem pedir alguma coisa. Então, estamos falando de coisas profundamente diferentes, Carlos. Conceitos profundamente diferentes. Então, estamos falando de coisas profundamente diferentes.